Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês. Espírito preso ou aparição residual. O moço que nos conta esse relato diz que em 2002 ele trabalhou como escriturário bancário na cidade de Itaí, interior de São Paulo. Lá ele fez amizade com pessoas de vários lugares, da região ali mesmo, com pessoas de Lençóis, Jaú, Duartina, Bauru. Uma das funcionárias, que se chamava Heloísa, era de Itápolis. E ela estava casada aproximadamente um ano. E como a cidade natal dela era longe de onde ela estava trabalhando, era longe de onde ela foi convocada pra trabalhar, ela fez um acordo com o banco pra que ela fosse transferida o quanto antes. Uma vez que o marido dela tinha um comércio e precisava da ajuda dela na loja, depois do expediente. Só que o banco pediu pra que ela ficasse pelo menos um ano na cidade de Itaí, antes de ser transferida. E ele conta que saiu em quatro meses do banco, mas mantinha o contato com alguns colegas ainda e algum final de semana ali ainda saiam pra comer uma pizza. Bom, os meses se passaram e um dia ao reencontrar a Heloísa e o seu marido num barzinho lá, ela contou o que aconteceu pra todos que estavam ali na mesa. Bom, como é de conhecimento, então Heloísa estava cumprindo o seu tempo ali no trabalho dela em Itaí, pra que depois disso ela fosse transferida pra Itápolis. E após cumprir o prazo, cerca de um ano e meio morando lá em Itaí, ela recebeu a notícia finalmente de que em um ou dois meses ela poderia estar retornando pra Itápolis, pra agência de lá. Bom, o esposo ficou muito feliz com a notícia, né? Sentia muita falta da esposa, né? Afinal. E sem que a esposa soubesse, em meados de 2004, o esposo dela alugou um imóvel em um bairro próximo pra que pudesse reformar a residência do casal, em conformidade com o que haviam planejado antes do casamento, mas interrompido pelo fato de Heloísa ter que trabalhar em outra cidade. A casa alugada estava recentemente reformada e pintada, faltando só a ligação de telefone. Celulares eram raros naquela época, então tinha que fazer a ligação de telefone. Então faltava só a ligação de telefone, ligar a antena e o alarme da casa. Então, um mês após ter alugado a casa, Heloísa, ao retornar à Itápolis e tomar posse da agência em que trabalharia, foi surpreendida com a reforma já iniciada da sua residência e foi levada pra casa alugada, que já estava praticamente com a mudança feita. E após quatro dias, o alarme foi instalado, faltando assim só a instalação do telefone e da antena, que era aquelas antenas espinha de peixe, que ia ser instalada por um instalador que foi contratado pelo marido dela mesmo. No dia seguinte, o marido dela chegou com a antena e colocou num quartinho que tinha lá nos fundos, lá no fundo do quintal. E avisou a esposa dele que o instalador viria depois do almoço e que a hora que ele chegasse, a escada estava apoiada lá no quartinho. Ele conta que a casa era casa típica do interior, com o corredor ao lado da porta da cozinha, assim. Sabe o corredor de serviço ali fora da casa, ao lado da porta da cozinha. Então eram umas duas horas, mais ou menos, a Eloísa estava lavando louça na cozinha quando a campainha tocou e ela foi atender, era o moço falando que era um instalador, né, que veio instalar a antena. Ela abriu pra ele, ele entrou pelo corredor lateral e perguntou pra ela onde que estava a antena e a escada. E ela disse pra ele que ambos estavam num quartinho ali no quintal, que ele podia entrar, que estava aberto, podia entrar e pegar. Diz que uns três minutos depois, Eloísa estava abaixada ali na pia, guardando umas panelas, quando ela levantou, ela deu de cara com o instalador parado na porta da cozinha, com o olhar vidrado, assim. Aí ela levantou e perguntou pra ele se ele tinha encontrado a antena e a escada. Aí diz que o instalador demorou uns 30 segundos pra responder e disse com a voz trêmula. Tem um homem lá, morto, e eu vou embora. E no mesmo momento ele deu as costas a ela e saiu da casa sem olhar pra trás. Assustada com isso, Eloísa imediatamente fechou as portas, as janelas de casa, saiu e foi pra vizinha da frente chamar o marido dela. Já que ela não tinha telefone, ela foi na vizinha da frente pra ligar pro marido. E quando ela relatou o ocorrido à vizinha, essa contou pra ela que o proprietário daquela casa que ela tinha alugado tinha se matado naquele quartinho seis meses antes. Ele se enforcou naquele quartinho e ficou pendurado lá por dias. E ele termina dizendo que nem a Eloísa, nem o marido dela são médiuns. E nunca tiveram qualquer visão naquela casa. Ficaram lá por cerca de dez meses. Mas mesmo assim, ela jamais teve coragem de entrar naquele quartinho sozinha. Meu anjo mandou um cachorro. A moça que nos conta esse relato diz que certa vez ela tava voltando com o pai dela, de carro, de Belo Horizonte pra Brasília. Ela conta que vinha conversando com o pai dela e o pai dela adora contar causos de quando ele ia pra Brasília, dirigindo pro avô dela na década de 60 e comendo. Alguma daquelas besteiras, sabe? Besteira que a gente come em viagem. Então. Bom, ela conta que eles estavam numa certa parte da viagem, da estrada, que tinha subidas íngremes e descidas longas, sabe? Uma parte meio maçante, subida, descida. Uma parte meio maçante da viagem. Com várias árvores e mato alto do lado da estrada. E alguns bons metros à frente deles tinha um caminhão carregando aqueles vergalhões de ferro de construção. Sabe aqueles ferrão, assim, que você faz coluna de casa de construção, assim? Aqueles ferrão bem pesado, que às vezes faz pé de banco, sei lá. Aqueles ferros compridos, que às vezes o caminhão vem carregando, vem até arrastando no chão do asfalto, sabe? Vem compridão. Então, era um caminhão carregado com aquilo. O caminhão estava começando a subir ali, aquela parte, porque ele estava muito pesado, ele estava muito lento. E ela conta que eles ainda estavam ali, antes do meio da descida. Mas estavam ali numa boa velocidade. Quando, do nada, saiu um cachorrinho, pequeno, preto, do meio do mato. Saiu correndo e passou na frente do carro. O pai dela, sabendo do amor que ela tem pelos bichinhos, e também, por ela já ter passado por dois traumas, por perder dois cachorros atropelados, ele meteu o pé no freio, o carro balançou de um lado para o outro. E graças a Deus que não atropelou o cachorro, que continuou, passou pelo outro lado da estrada, se quase nada tivesse acontecido. Tranquilamente. Ela conta que eles ficaram muito assustados, que o pai dela falou para ela que o que ele fez foi uma loucura, que ele podia ter capotado o carro ali. E quando olharam para frente, viram que o caminhão já estava na metade da subida lá. E eles tinham ficado para trás, porque precisaram frear com tudo por conta do cachorro. E lembra que o pai dela ainda reclamou que não ia conseguir ultrapassar o caminhão agora, porque ele tinha perdido velocidade, né, perdeu o embalo para ultrapassar o caminhão na subida. Quando, do nada, dois vergalhões de ferro daqueles escaparam do caminhão e caíram no asfalto, rolando para o acostamento. Se não tivessem freado por causa daquele cachorro, com certeza eles estariam bem atrás daquele caminhão, afinal o pai dela tinha a intenção de ultrapassar, ia estar bem atrás do caminhão quando aqueles ferros caíssem. Provavelmente eles iriam entrar no parabrisa do carro, entrar pelo vidro, e ia machucar bastante, se não matá-los. Ela conta que depois dessa cena, o pai dela parou o carro no acostamento e ela nunca viu o pai dela chorar daquele jeito. E ele chorava copiosamente, agradecendo a Nossa Senhora pelo livramento. E pelo cachorro incalto, que passou no meio da estrada, fazendo com que eles freassem aquele carro. E aí eles rezaram uma ave-maria, um santo anjo, e retomaram a estrada, sem qualquer outro incidente. Ela diz que tem certeza que foi um anjo da guarda que mandou aquele cachorro passar ali na frente naquela hora, porque não era hora deles conhecerem ou ao lado de lá, ou de sofrer um acidente. A moça que nos conta esse relato diz que resolveu contar isso aqui depois de ouvir outros, com a mesma temática. Ela conta que é nascida e criada em Maceió, Alagoas. E esse relato ocorreu no início dos anos 90, quando ela tinha aí entre 7 e 8 anos de idade. Ela conta que os pais dela, ela e os irmãos, iam muito a casa da avó materna dela, porque diz que era lá que se encontrava tudo aprimaiada, sabe? Nas férias, nos finais de semana, pra brincar. E foi em uma dessas visitas que aconteceu algo muito estranho. Ela diz que hoje ela considera esse fato bizarro, mas na época ela tratou com naturalidade. Ela conta que depois de ter brincado bastante lá com os irmãos, com os primos, já era por volta das 4 da tarde e o pai chamou eles pra irem embora. Então ela se despediu de todos, entrou no carro e começaram aí o retorno pra casa. Mas ela conta que era perto, eles moravam todos ali no mesmo bairro. E ela diz que era anos 90, as crianças não usavam cinto de segurança atrás do carro, nem tinha cadeirinha, então ia tudo solto lá atrás. Os pais dela estavam nos bancos da frente e ela e os irmãos no banco de trás. E ela diz que como de costume, ela ficou de joelhos no banco de trás, apoiou os braços no suporte ali de cabeça do banco e foi olhando pra trás, vendo a rua ficando pra trás, vendo a rua se afastar bem devagar aos seus olhos, ficar observando, eu também fazia muito isso. Nesse momento, ela viu algo que chamou a sua atenção. Era um cachorro, grande, enorme na verdade. Ele era gigante, preto e estava de pé dentro de uma residência. Mas tinha um detalhe, além dele ser enorme, ele usava um chapéu. Era um chapéu daqueles de malandro, assim, meio de ladinho. Ele estava em pé, com os braços ou patas apoiados no portão e no muro ali daquela casa e com as pernas ou patas traseiras cruzadas, assim, como se estivesse de boa observando a rua. Ela diz que lembra nitidamente da pelagem dele, das proporções do corpo dele e da cara de bobalhão que ele tinha. Ele estava no pátio de entrada de uma pequena casa verde claro, com portão branco, com arabescos vazados, assim. E o cão estava lá, como um cachorro qualquer, só que enorme, e agindo como uma pessoa. E ele olhou diretamente pra ela, pra moça que nos conta esse relato, e sorriu. E assim que ela avistou aquele bicho, ela disse entusiasmada pra mãe dela. Mamãe, eu quero um cachorro igual aquele, grandão e de chapéu. Disse isso enquanto apontava pro bicho. Ela conta que a mãe dela olhou, mas não viu nada. E aí ela apontou de novo e falou, olha lá mãe, naquela casa verde de portão branco. Ele tá lá de pé e é gigante. E ela conta que a mãe dela ficou nervosa e falou que ela estava imaginando coisas. Ela jura que era um cachorro enorme. Tinha o corpo e a pelagem de um cão da raça Samoyeda. É isso? Samoyeda? Mas ele era enorme e negro. E simplesmente ninguém o via. As pessoas passavam pela calçada, como se ele não estivesse ali. Ela conta que o cachorro não tinha cara de bravo, nem nada. Mas era anormalmente grande. E além disso, estava apoiado nas patas traseiras. Ali, né, na casa, como se ele fosse bípede. Era um colosso. Desde então, ela cria cães e é apaixonada por cães, mas nunca esqueceu o grandão dela. O gigante e fofo cão de chapéu, que ninguém mais podia ver. Alguns detalhes aqui. Ela diz que o tal cão parecia um cachorro normal, mas agia como homem. O chapéu dele era preto. Aquela rua estava lotada de gente. A casa em questão, ela diz que passou por reformas, mas ainda existe. E diz que esse foi o segundo contato dela com algo inexplicável. Mas também nunca mais viu o tal cão. Ela diz ainda que o cachorro tinha patas largas e compridas. Era como um lobo. Suas pernas eram longas como de um guará. Ele tinha a boca aberta, com a língua bem vermelha, pra fora da boca. E ele tinha cara assim, sabe, de cachorro cansado, que acabou de brincar. Ela conta que ele não era nada ameaçador e ainda estava abanando a cauda. Olhando pra ela e sorrindo. Mas ninguém via o cachorro. Ela diz ainda que essa rua é onde existe lá uma das mais antigas e tradicionais faculdades particulares. E é uma rua sempre cheia de gente, inclusive nos finais de semana. A questão é, como um bicho daqueles podia passar despercebido pelas pessoas? Ele tinha, de longe, mais de 2 metros e meio de altura, estando apoiado em suas patas traseiras. Ela conta que não viu de 4, ele permaneceu daquele jeito o tempo todo. Era impossível que ele não fosse notado. Ainda mais sendo um cachorro usando um chapéu. O que será que era aquilo? Mas antes, deixa eu falar pra vocês aqui da promoção que vai só até domingo, ó. Quem tá na promoção é a camiseta Contato dessa vez, tá? Ela tá saindo de R$69,90 por R$59,90. Aproveita, só até domingo. O link tá aqui na descrição. O Santo de Madeira. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu quando ela tinha entre 7 ou 8 anos de idade, quando ela morava em Fortaleza, no Ceará. Ela conta que foi criada com uma família católica fervorosa e diz que morava com a bisavó e o bisavô. Ela diz que diariamente eles acordavam mais cedo, todos eles, e iam à missa antes de ir pra escola. A casa diz que era lotada de imagens de santos. Mas o altar principal ficava na suíte dos bisos, né, da bisavó e do bisavô. E ela conta que sempre ficou desconfortável com tantas imagens ali. Na verdade, ela tinha pavor daquelas imagens. E diz que aos domingos, os tios e tias dela iam pra casa dela, né, que era a casa que ela morava com os bisavós, pra almoçarem todos juntos. Ela conta que era o dia favorito dela, que iam todos os primos e primas, e a brincadeira que eles mais gostavam era contar histórias de terror. Ela diz que não sabe como são as crianças hoje em dia, mas no tempo dela, eram fascinadas pelo sobrenatural. Brincavam de evocar espíritos, ó, esse pode. Contavam histórias assustadoras e faziam experimentos descabidos pra tentar contato com o além. E em um desses domingos, ela conta que estavam todos ali, ela e os primos, sentados em círculo, contando essas histórias de terror no quarto dos bisavós. Quando algo chamou a atenção deles no altar, um santo de madeira tava virado de costas pra eles. Ela diz que eles não tinham ideia de quem era aquele santo. Bom, eles desviraram o santo, né, viraram ele de frente novamente pra eles, e continuaram a conversa. Repentinamente, algo novamente chamou a atenção deles ali pro altar. A imagem voltou a virar-se de costas. E ao olhar com atenção, eles viam que saíam pregos de seus ombros. Como se esses pregos tivessem sido batidos de dentro pra fora da estátua. Ela conta que jamais entenderam o que aconteceu ali. Mas ela acha que de tanto eles tentarem contato com o além, alguma coisa os respondeu. E é isso, pessoal. Se gostaram dos relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri